Vem brincar comigo, vem Aquela brincadeira, uma assim Cirando a cirandinha, quero ver tu me pegar Tá trajado de lacoche, louco pra me ver jogar Uma gostosa dessa é difícil de achar Mas se faz é direitinho, uma hora eu vou sentar Joga comigo carinha de tralha, vou com o meu vadão que elas gastam Cabelo na régua, portando metralha, é solto piscar que elas jogam Cordãozinho de ouro, peitado de bandido, vou com o meu vadão que elas gostam Joga comigo carinha de tralha, joga, joga, vai Cirando a cirandinha, quero ver tu me pegar Tá trajado de lacoche, louco pra me ver jogar Uma gostosa dessa é difícil de achar Mas se faz é direitinho, uma hora eu vou sentar Ela joga na cara, joga e não para Filha da puta, essa mina é tarada Me chama de otário, me chama de tralha Mano free na minha cama, ela para Quando a bunda dela desce Mano, olha o que acontece Quando a bunda dela desce Vish, esquece Ciranda, cirandinha, vamos todos nos pegar Pode trazer sua amiguinha pro Minaj atuar Ciranda, cirandinha, vamos todos nos pegar Começando de manhã, sem horário pra acabar Ciranda, cirandinha, quero ver tu me pegar Tá trajado de lacoche, louco pra me ver jogar Uma gostosa dessa é difícil de achar Mas se faz é direitinho, uma hora eu vou sentar Ciranda, cirandinha, quero ver tu me pegar Tá trajado de lacoche, louco pra me ver jogar Uma gostosa dessa é difícil de achar Mas se faz é direitinho, uma hora eu vou sentar